Olá pessoal, tudo bem? O relacionamento e a comunicação são a base para o sucesso das estratégias de marketing na área da saúde. Assim como a relação médico-paciente, é preciso transmitir confiança e credibilidade e personalização para conquistar novos agendamentos, sempre baseados na ética médica. O primeiro passo é conhecer exatamente o perfil do paciente que procura o seu consultório. No marketing digital utilizamos a persona, um perfil semi-fictício com características comuns aos clientes, no seu caso pacientes. As personas na área da saúde representam o perfil do paciente ideal, que vai ajudar a identificar quais são suas necessidades específicas e como fazer com que elas cheguem até você utilizando estratégias, ferramentas e canais de marketing digital. Basicamente, para criar o perfil da persona, é necessário fazer um levantamento com as principais informações sobre os seus pacientes. Idade, gênero, localização, renda, cargo, nível de escolaridade, sintomas pelos quais procuram, atendimento, dúvidas e outros insights que possam ajudar na construção de um perfil semi-fictício dos seus pacientes. Através desses e outros dados complementares do perfil traçado, é possível identificar os principais desafios ou problemas e como você poderá ajudá-los a solucionar. Estes desafios servem como base para planejamento e construção de conteúdos que vão orientar o paciente ao longo da sua jornada, até o momento que ele agenda uma consulta, por exemplo. Um pouco diferente do público-alvo, a definição de persona é um método que leva em consideração características reais e específicas do seu público. E por isso, sua clínica ou consultório pode ter mais de uma persona. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link do passo a passo com um exemplo de criação de personas para a área da saúde. Continue acompanhando os vídeos do canal e ative as notificações para receber nossas novidades por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum conteúdo que gostaria de ver no canal, pode deixar aqui nos comentários ou envia para a gente nas redes sociais da Post. Em breve eu estou de volta com mais dicas. Um abraço e até mais!